Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Biu e Luz. Chegamos no 17º dia da nossa jornada de 21 dias e se você está chegando agora, você pode acessar o link na descrição que contém a playlist dos 21 dias de Ho'oponopono. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua participação é muito importante para que o canal continue crescendo e para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu apoio. O vídeo de hoje é sobre a nossa relação com os nossos pais ou com os nossos progenitores. Aqui entre nós, há quem tem ou teve uma ótima relação com os pais, mas há também quem nunca teve uma boa relação com os pais ou que não tem no momento uma boa relação e há também quem nunca teve uma convivência próxima ou que nunca teve nenhum tipo de contato com os pais. O fato é que esses laços nos marcam profundamente, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Para quem teve ou tem uma relação desafiadora com os pais ou mesmo para quem passou por situações mais dolorosas e complexas, pode ser muito difícil lidar com essas feridas, porque são tão profundas que nossa mente cria mecanismos para que possamos ao menos amenizar a dor. Por isso, hoje, eu venho lembrar da importância do Ho'oponopono para quebrar os bloqueios, traumas e memórias negativas ligadas aos nossos pais ou progenitores. Tenha em mente que está trabalhando em sua cura e perdoar é, acima de tudo, um ato de amor por você. Quando perdoamos, estamos quebrando uma conexão de dor que se alimenta do nosso sofrimento. E claro que não é do dia para a noite, afinal, nossa vida é marcada por essas relações ou pela ausência delas. Sendo assim, que os bons laços maternos e paternos sejam fortalecidos e curados e que os laços dolorosos sejam desfeitos. que você receba toda a cura e o amor que você merece. que todos sejam libertos e acolhidos na força do Criador para viverem a vida em plenitude. lembre-se de que você é capaz de transformar sua história, independente de tudo o que passou até aqui. Lembre-se sempre de que você é um maravilhoso milagre de Deus. Então faça o Rouponopono para perdoar e se libertar de todos os laços adoecidos, dos traumas, das mágoas. Faça isso respeitando os seus limites. Se para algum de vocês for difícil dizer eu sinto muito, me perdoe para o Divino Criador, diga obrigada, eu te amo, aceitando essa limpeza e a cura dos laços maternos e paternos. E nos momentos em que sentir essa ausência, sentir o abandono, sentir mágoa ou dor relacionada com esses vínculos, faça o Rouponopono para essa limpeza e pratique o mantra do Eu Sou que nós estamos fazendo nesses 21 dias. Nós aceitamos e recebemos essa cura. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou feliz. Nos vemos amanhã. Até lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL